Então fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Malone, bem-vindos a mais um vídeo e estamos aqui novamente com o CSGO para mais uma dica maravilhosa de como melhorar o aspecto da sua mira, tá? A aparência da sua mira, encontrar uma mirinha perfeita que você goste, que seja a sua cara, do seu jeito, que vai aí te melhorar, tá? Lembrando que mira, eu já tinha falado pra vocês, mira é algo muito pessoal depois que você configura a sua mira. Eu não recomendo que você mude a configuração dela, eu recomendo que você mantenha ela e se você tiver que fazer alguma coisa, faça poucos ajustes de diferença na sua mira, porque mira é uma parada muito mental. Então se inscreva no canal, dê like no vídeo, seja membro aqui também que vai ajudar demais, beleza? E vamos aqui pra essa dica maravilhosa que vai ajudar vocês com certeza aí a encontrar a sua mirinha perfeita. Obviamente eu estou aqui no mapa e no final aqui do vídeo, assim como em todos os vídeos, eu vou ensinar você como baixar esse mapa aqui maravilhoso pra você colocar aqui as configurações da sua mira. Mas Malone, tem tão pouca coisa, pá! Tem muita coisa, gente, tem muita coisa, beleza? Então vamos falar aqui de tudo, beleza? Eu vou comprar aqui a minha AK-47 e vamos aqui pensar no seguinte, eu gosto dessa mira aqui, essa minha mira aqui é uma mira que ela é pequena, pra mim aqui no meu monitor. Quando eu atiro nela, ela fecha, quando eu dou tap ela fecha e quando eu dou spray ela abre um pouquinho, isso aqui me norteia muito, tá? Me norteia muito ela fazer isso, porque quando eu preciso dar tap, ela sempre vai ficar fechadinha, ó. Ela sempre vai ficar fechada quando eu preciso dar o tap. Beleza? E quando eu preciso dar o spray, ela vai abrir e eu vou ter mais noção de onde o cara tá, se o cara correr, igual o cara aqui tá correndo. Beleza? Isso me ajuda bastante, isso me ajuda muito. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu posso fazer a minha mira na raça, na raça e na coragem e salvar ela aqui, né, a crosshair, né, eu consigo salvar ela aqui. Ou, ou, eu consigo simplesmente pegar aqui uma mira já feita. Eu, por exemplo, eu sempre usava essa aqui, ó, essa aqui, ó, do fleet. Esse mapa aqui é muito antigo, tá, galera? Então vai ter algumas coisas aqui que não condiz com a realidade aqui em relação aos times, tá? Por exemplo, nave aqui, ainda tem um bumbla, por exemplo, tá? Então ignorem isso. Eu usava muito a mira do rain ou a mira do fleet, tá? Mira é uma parada muito pessoal. Você pode aqui pegar e mudar a sua mira. Por exemplo, o que tem na G2, você pode colocar a mira do Monese, você pode colocar a mira do Jamie aqui, do grande Jamie, ó. Você pode colocar, você pode colocar, sei lá, mira de qualquer, qualquer jogador que você queira. Tem aqui o pessoal da FURIA, ó, Yuri, Art, Cacerata e etc. Então, galera, eu já tenho aqui as configurações aqui da minha mira, tá? Então eu não vou perdê-la, tá? Então, portanto, eu vou mostrar aqui pra vocês clicando em outras miras diversas, é... pra vocês verem como é que fica. Assim que você clicar, por exemplo, que você atirar, ela já vai mudar. E eu já não gostei da mira do Glaive, que eu achei muito grande. E é uma mira parada. Mas isso é muito pessoal, tá, galera? É muito pessoal mesmo. Então, vamos lá. Vou colocar a mira aqui do Fleet, que é uma mira que eu já gosto. Ela é parada, só que ela é pequenininha. Ela é pequenininha, ela é muito minha cara aqui, essa mira aqui. Eu gosto bastante dessa mira. Eu já usei por um tempo. E aí, por exemplo, você coloca a mira, uma mira igual a essa, e você pode aqui, tipo, editar ela. Então, por exemplo, eu tenho aqui como tirar a parte de cima. Tem gente que não gosta dessa parte de cima aqui, prefere deixar sem. Que daí fica com a base ficar na cabeça, entendeu? Tem gente que prefere. Isso não é muito minha cara, não. Tem como você colocar outline. Eu não sei nem o que é isso muito. Além de tirar, né, a parte de cima, você pode colocar, por exemplo, gap. E aí você aumenta 0,5 ou mais 1, ou diminui ou aumenta. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho o gap dela. Vamos aumentar 1. Ó, tá vendo? Ela ficou maiorzinha. É, vamos diminuir 0,5. É, diminuir quer dizer. Aí, então diminuiu 1. Voltou ao normal que tava antes. É, vamos colocar o gap dinâmico. On. Ou off. Não sei o que mudou. Enfim. É, consigo mudar a cor aqui se eu quiser. Vermelha. Embora eu ache que as únicas cores boas sejam verde e vermelho, tá? Que distorna o mapa. Às vezes o pessoal gosta de colocar branco, só que quando a gente passa por algum local que é assim, fica meio ruim. Azul eu também não gosto muito, não. Eu curto mais vermelho ou verde. Então você pode pegar uma mira aqui de alguém profissional. Então, por exemplo, eu quero usar a mira do art. Só que eu não quero a parte de cima. Ficou uma bela de uma bosta. Mas, mas é uma parada pessoal. Você usa do jeito que você quiser, tá? Esse, pra mim, é o melhor mapa que tem pra você poder, pra você configurar a sua mira. E aqui, se eu não me engano, são streamers, tá, galera? Eu não tenho certeza. Posso estar falando uma bobagem tremenda aqui. Mas, se eu não me engano, aqui são streamers. Ou algumas pessoas aqui famosas. Que a galera conhece. A galera conhece, etc. Tem aqui o Steel. Não vou saber explicar pra vocês aqui o que que... Explicar pra vocês aqui de quem que são essas miras aqui. Mas, só que tem miras aqui pré-configuradas também. Uma mais horrorosa que a outra aqui, pra você poder testar. Beleza? Ou você coloca uma mirinha melhorzinha, tá? Galera, a minha mira é uma parada bem... Bem pessoalzinha minha. Eu coloco aqui as configurações dela. Aqui no console mesmo. Eu dou um Enter. E ela já volta a ser o que era antes. Do jeitinho que eu gosto, ó. Lembre do que eu falei. A mira tem um papel mental no seu jogo. Porque se você troca muito de mira. Você vai começar a achar que sempre a culpa de você jogar mal. Ou de você jogar mais ou menos. Ou de você jogar bem. É a culpa da mira. Não é a culpa da mira, tá? Você tem que ter uma mira que você se sinta confortável. Que seja legal pra você. As miras mudam conforme as resoluções vão mudando. Então, às vezes, uma mira extremamente pequena, igual a minha, pode ser enorme numa outra resolução pra você. Por exemplo, você tem que encontrar uma mira que seja confortável. Que você goste de jogar. E que você jogue bem com ela. Ponto. E você fica com ela e faz poucos ajustes. Isso aqui, isso aqui, galera, de você, por exemplo, vir aqui no gap e mudar 0,5 ou aumentar 0,5. Isso é um ajuste fino. Que, de repente, pode acontecer. De repente, eu quero mudar 0,5 aqui da minha mira. Por que não? Agora, eu não quero. Quero continuar do jeito que tá. Porque eu gosto, assim. Eu já uso essa mira já há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Então, coloca uma mira que você curta. Mantenha, mantenha-se com ela, tá? Mantenha-se com a sua mira. Acostume-se com ela. E faça ajustes finos aí do que você... Do que você acha melhor. Então, eu preciso que ela seja mais fina. Eu preciso que ela tenha uma aberturinha no meio. Que eu acho bacana isso. A minha não tem. Mas eu acho bacaninha que ela tenha uma aberturinha no meio. Seria um pouquinho mais útil, de repente, pra mim. Não sei. Que ela seja maior ou que ela seja menor é uma parada muito pessoal. E esse mapa aqui, que é o Crash Z, ele é muito bom pra isso, tá? Muito bom pra isso. Pra mim, é o melhor mapa aqui. E foi aonde eu encontrei... Não foi aonde eu encontrei essa mira. Mas só que foi aonde eu editei e salvei ela pra mim, tá? Essa mira aqui, pra quem não sabe, tem um vídeo do CSR que se chama A Mira que Abre no Spray e Fecha no Tap. Basicamente, eu peguei essa mira, coloquei aqui. E eu fiz algumas modificações e salvei aqui num bloco de notas. Pra mim ter sempre pronta aqui a minha mira, beleza? Se vocês quiserem, inclusive, eu vou colocar aqui os créditos do vídeo dele, Dessa mira aqui, que essa mira aqui, na minha opinião, ela é boa. Mas eu não recomendaria pra todo mundo justamente por isso. Porque se você tem uma mira muito diferente dessa e você vir pra essa mira aqui, Talvez você não encaixe tão bem quanto encaixou comigo, beleza? É, galera, vamos ensinar agora aqui vocês, antes de encerrar aqui, Que eu sempre vou pro encerramento antes de ensinar vocês a como baixar o mapa. Meu Deus, que mania. Enfim, vocês vão vir aqui, tá? Vocês vão vir aqui em mapas da oficina, beleza? Vocês vão acessar a sua oficina e aqui você vai escrever Crash Z. E vai colocar uma apóstola aqui que também vai ajudar a achar. Você vai vir aqui um pouquinho abaixo, você vai ver até o config generator aqui, ó. Mas é esse aqui, que tem uns fades aqui em cima. Crash Z Crosshair Generator V3, beleza? É só você adicionar, entrar no mapa e fazer exatamente o que eu mostrei pra você do seu jeito, beleza? Então se inscreva no canal, dê like no vídeo, seja mesmo que vai ajudar demais a gente, tá? Espero que eu tenha ajudado você. Dá uma força aí se eu ajudei, galera. Deixe seu like aí se eu ajudei. Se inscreva no canal aí se eu ajudei você. Se foi útil aqui a dica pra você que vai ajudar muito aqui o canal. Não custa nada, beleza? É nóis. Tamo junto. Valeu e... Falou! Falou! Falou!